M.M. Sessão na Parada Pego, 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 pego sem parar Pego, 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 você vai gostar Pego no bar e na balada Pego na noite e também na madrugada Pego em Sousano e em Boa Pego em Ferraz e também em Itacoa Pego em Mogi e Yaruja Pego em Santos e também no Guarujá Pego de moto e de carrão Pego de fusca e até de avião Pego na casa e na mansão Pego no sítio e também no fazendão Pego a loirinha e a mulatinha Pego a ruiva e também a moreninha Eu tô pegando, pegando geral Eu tô pegando, pegando e dando grau Eu tô pegando, pegando geral Eu tô pegando, pegando e dando grau Eu tô igual ao coronavírus Eu tô pegando, pegando geral Eu tô pegando, pegando geral Pego, pego, pego Pego sem parar Pego, pego, pego Você vai gostar Pego, pego, pego Pego sem parar Pego, pego, pego Só pra te alegrar É só sucesso Pego, pego, pego Pego sem parar Pego, pego, pego Você vai gostar Pego, pego, pego Pego sem parar Pego, pego, pego Você vai gostar É só sucesso É só sucesso É só sucesso